Galera, não pula o início do vídeo, que eu tenho que dar uns avisinhos aqui pra vocês. É, o primeiro, tipo, esse vídeo a gente gravou de madrugada, então acho que o áudio não ficou tão bom assim. Então, me desculpa aí, eu já queria já postar esse vídeo logo aí, porque... É, esse vídeo a gente já foi combinado de gravar já há uma semana atrás, daí a gente só conseguiu só gravar hoje, beleza? O segundo aviso, galera, tipo, tá aparecendo umas intros aí, foi tudo o Fire que fez aí. Cara, o trabalho dele é incrível, então eu queria pedir que vocês se inscrevessem lá no canal dele, lá pra dar uma força pra ele. Porque ele já fez já três intros já pro canal aí, as três ficaram incríveis aí. Vai que ele acaba fazendo uma V4 aí, não sei, mas só que o trabalho dele é bom, então eu recomendo que vocês passem lá, caso você queira uma intro lá. Compra lá, que vale muito a pena lá, beleza? E também, tipo, eu queria, vamos dizer assim, meio que me desculpar com o último cara lá que pegou e ficou correndo em volta do mapa inteiro lá. Aí eu dei rage lá no final, vocês vão ver o que aconteceu. E, tipo, não quero que ninguém leve a sério aquilo lá, porque no rage você acaba falando alguma, qualquer coisa. E eu acabei lá, ficando com raiva do cara lá, que ficou me iludibriando lá. Daí, é isso, galera. Espero que vocês curtam o vídeo da textura aí, que ficou bem chopp, beleza? E valeu. E aí, colega! Zunda Biscoito e bom, galera, trazendo um vídeo aqui pra vocês. E dessa vez, galera, trazendo pra vocês aqui um videozinho aqui muito especial aí, com a participação de uma pessoa que tá pulando ali atrás ali. Eu não tô te achando, mano! É, o Hunks não tá me vendo, galera, então é tipo, mas eu estou na sua frente, Hunks. Cadê? Tá esse Juliana aqui? Não. Eu tô com o Nick. Teiji. Peraí. Doutor... Ninguém não sabe com o doutor. Eu tô morrendo na tua frente, tô com o Tag YouTube. E tem um monte de neve em cima de você. Tá! Ah, tá, 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 beleza, beleza. Galera, ó, é o seguinte. Esse vídeo que a gente tá fazendo aqui é o vídeo de catástrofe, é, dos Caminigames que o Hunks fez. Não é do Rave lá, que tipo, o Mossego falou lá pro Rave fazer lá uma default, mas só que eu já tinha falado já que a gente ia fazer isso. Daí, tipo, eles acabaram fazendo lá. Não, de boa, assim. Tipo, a textura default deles lá é bem daorinha lá, mas só que a gente fez uma edit aqui, beleza? Hunks que fez o download da textura vai estar lá no canal dele lá. Edit triaspas. Eu fui estudando sozinho. Ah, cala a boca que eu ajudei também. Ah, cala a boca. Ah, não, é verdade. Mas tipo, é, o download da textura tá lá no canal do Hunks lá. Então, vamos pra essa partida, Hunks, vamos mostrar como que é essa delícia de textura. Bom, galera, já entramos aqui na primeira partidona aqui, vamos ver se a gente ganha. Hunks, você que foi o cara que criou a textura aí. Cara, esse coração tá bem top, cara, na moral. Sama, o que você acha dessa textura? Ah, eu achei bem incrível. Na verdade, eu achei bem da hora pra esse carrizeiro. Tipo, a única coisa que tem que fazer é só abaixar o fogo lá que eu falei pra você. Mas só que pra galera, o fogo já vai estar já abaixo, já. Nossa, cara, não é o último. Calma aí. Eu vou tentar vencer essa aqui, então não me impeço. Nossa, quase morro. Quase. O sprint, é, tá bugado, cara, o sprint. Daí, tipo... Como assim? Não, meu sprint tá bugado. É que, eu tô acostumado lá no... Lá no... No Munch lá, tipo, você tá ligado que... Você, é, usa... Mas eu dou sprint, né? Que você aperta um botão, ele já sprinta direto. Então, aqui não, aqui você tem que pegar e você tem que... É, ficar segurando no ponto. Aí meio que complica. Mas beleza, já tô aqui no meio. Você já tá aqui já? Tá chegando. Vou te matar. Só pra avisar. Não tem mais quem. Eu e só eu. Ah, não, foi mal, não dá time não. Ah, velho. Ele quer sprint ou quer o quê? Ah, não pode, não pode. Desculpa, desculpa. É você? Era você, minha... Ah, eu tava tirando o sprint com coisa lá, velho. Não valeu essa. Valeu sim. Não, eu tava... Não, a galera vai ver, cara. Foi mal aí pra você que eu tava pedindo o sprint lá, cara. É que, tipo... Tá meio que na empolgação, assim, daí não dá, velho. Foi mal. Agora o Hux tá P4 e vai ganhar a partida. Obviamente. Ah, cara, velho. Galera, tipo, não é que nada contra quem eu quero tirar. Print, tem um cara atrás de você, cuidado. Foi pro Void. Não, não foi, não. Não é que eu não tenha nada contra o cara que quer tirar print. É só que, tipo, acaba atrapalhando, tipo, quando você tá jogando em dupla, assim, essas paradas. Tipo, outra pessoa pode vir e te matar. Foi o que aconteceu comigo aqui agora. Agora o Hux tá... Diga, velho. Você vai morrer, cara. Tá aí. Ele voltou? Voltou. Tem derp aí, tem derp aí, tem derp aí. E também, pra quem quiser esses mods aqui, também é lá, tá lá no canal do Hux, lá que é o penúltimo vídeo dele. Então, só ir lá e abaixar. Só tira alguns mods. Olha o cara safado, tá indo subir aqui. Só tira alguns mods que, tipo, tá meio que... Alguns daqui é ilegais. É, que tá lá. Que é aqui nos Game Games. Morreu. O cara safado? Nossa, venceu ainda, cara. Quem foi o Dodd? Quem foi o Dodd que venceu? Alve que é o Papai Hux, né? Boa, vamos aqui, vamos aqui. Vai, 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 vai. Essa aqui tá prometendo, vai. Eu tenho... Mano, eu tenho que vencer ao menos uma, cara. Não, eu já ganhei já, relógio. Não, eu tenho que ganhar uma ao menos, tipo, agora é questão de honra. Beleza. Cara, eu tenho tudo pra vencer. Beleza. Ah, mano, desculpa, cara. Não posso preencher, não posso, não posso. Lobby, 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 lobby. Ah, vou matar. Ah, velho. Esse negócio de print complica muito, cara. Vou ter... Galera, vou focar esse cara que tá com a espada de fogo aqui, ó. Aquilo ali, ó. Que no caso... Tem muito derrumbado, sabia? Você é muito chato com essa espada de fogo que tá enor... Nossa, cara, você não tem noção como esse fogo tá alto. Aí, beleza. Eu tô jogando com o default, ele falta a gente. Você tá jogando com essa textura de Sky? É uma... Cara, é muito daorinha. É muito daora jogar lá com SkyWars. É pra pro player dessa textura, na moral. Uhum. Só basta ajudar o fogo, né? É só... Não, só você abaixar o fogo que fica perfeita. Tipo, tá muito boa essa textura, na moral. Galera, boa. Já bateu mais uma aqui. Esse aqui era o carinha que tá pedindo o print. Um salve aí pra você, mano. Beleza, só tem mais dois aqui. Na verdade, já sabe. Passa no meu canal lá, né? O vídeo vai tá na descrição, tudo mais. A textura vai tá lá. Quem quiser, só ir lá. Ah, mano. Não posso, não posso, não posso, não posso. Não posso. PVP, PVP, PVP. Ah, velho. Fica tenso. Não pode. Ah, mano. Vou tirar, vai. O que se deu? Blancada com o cara lá. Beleza, já tirei. Ah, foi mal aí, cara. Mas só que eu preciso... Eu preciso ganhar rápido isso aqui. Tá ligado? O cara tá com o Manicô 2013, velho. Tira. Mano, o que ele quer, velho? O cara vai ficar cor... Ah, mano. Tá me tirando o cara. O cara vai ficar correndo. Ah, acho que é a plaquinha. Calma aí. Beleza. Beleza. Não. Não. Não, beleza, velho. O cara pede time... Não, pede print. Daí faz isso. Daí faz isso. Beleza. Beleza. Depois, se o YouTuber fica estrela, reclama. Bom, galera, vamos aqui pra última partida aqui. Vamos ver. Bora. Simbora. O cara tá muito ruim, velho. Na moral. Não sei jogar comentário de lado. Tá bem. Deixa eu ver onde tem o outro igual aqui. É assim mesmo que se der. Beleza. Ah, velho. É muito ruim, mano. Na moral. Matei. Não. Não. Moça. Ai, meu Deus, velho. Eu vou morrer pra esse cara. Não sei se eu ia matar ele. Nossa, matei. Não levei, não. Matei. Mano, eu sou muito... Eu sou muito sortudo, cara. Na moral, Ranks. Eu sei o que eu ia dizer. Eu sou muito God. Eu sou... Eu dei sorte, cara. Mano, eu não sou God, não. Eu sou... Ah, eu sou muito God. Eu retiro o que eu disse. Mano, eu dei muita sorte, cara. Na moral, velho. Nossa, cara. Esse jogo tava na merda, mano. Eu vou ganhar. Morre. Já? Já? Que merda, velho. Ai, meu Deus. Eu tô muito lagado, velho. Acabem. Eu também tô muito lagado. Nossa, cara. Aquele HP é mó bonitinho, cara. A laranjinha, né? Claro. Fick, filho. Hashtag. Meu Deus, cara. O fogo é muito alto, Ranks. Acredita esse fogo, mano. Eu tô te falando. Vou editar agora, pera. Galera, esse fogo é muito alto, cara. Na moral. Cadê? Blocks. Pô, gente que eu... Ah, eu nunca sei amada de verdade. Ninguém me respeitado. Oi? Será que vai tudo pro vídeo, né? Exatamente. Que tarde que eu tô cantando. Não sei. Eu quase morri aqui. Opa, tu. Porque é easy. Fica quieto. Vai morrer agora. Ah, mano. Esse fogo é muito alto, velho. Não, não. Não, não. Me fala que ia morrer agora. Eu não vou morrer, não. Eu não morro. Eu morro, sim. Muito, muito alto. Hoje não. Hoje não. Hoje não. Hoje não, biscoito. Hoje não. Nossa, ele tá com pouca vida. Hoje não. Hoje não. Hoje sim. Caramba, velho. Hoje sim. Caramba. Eu levei, Hux. Eu levei. Ô, louco. Cara, eu jurava que ia morrer, mano. Você não tem noção, cara. Hoje não. Vai lá 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 lá. Eu não sei como que eu não morri, Hux. Como que eu não morri, galera? Eu não sei, né? Sério. Próxima? Não. Pode imitar de novo? Tem mais um ainda. Tem mais um ainda. Quantas partidas você vai apostar? Sério, claro. Tô gravando. Só sei que eu tô gravando, né? O cara tá pelado aqui, ó. Acho que ele quer print. Ai, viado. Não quer print não, é hack. Ah, não. Não é hack não. Fala zoando. Foi mal, galera. Mouse aí. Fui só cai de hack. Ué. Sei lá o que aconteceu ali. Eu ganhei mais um.